Então vamos lá, a base é o processo do eletromagnetismo, aquilo que eu vibro retorna para mim, aquilo que eu vibro não é o meu pensamento, não é aquilo que eu quero, aquilo que eu falo, é quem eu sou. Quem você é o que? É a soma, é a soma do que você reclama, do que você vestima, da tua tristeza, da tua angústia, de quando você condena, de quando você julga, de quando você reclama de novo, de quando você agradece, de quando você medita, de quando você é amor, qual a soma disso tudo? Daquele filme que você está assistindo, daquela matéria, pai matou não sei quem, que você também está lendo, uma matéria ruim, uma matéria negativa, e aí você tem que entender quais são os poderes, os segredos da mente, e isso tudo está determinando como está a tua vida hoje. Aquela pessoa que te enganou, que ela te enganou uma única vez na vida, há anos atrás, ela te enganou uma vez, há cinco anos atrás, e você está se enganando, há cinco anos. Você está enganando, focado nessa história, há cinco anos, a culpada é ela ou é você? A culpada é você que é trouxa. Trouxa por quê? Por falta de conhecimento, por falta de estudo, falta de ler um livro, eu não tenho dinheiro, quem diz que tem que ter dinheiro? Eu também não tinha, eu devia para todo mundo, eu devia 700 mil, eu não tinha o que comer, eu ia dormir sem comer, mas cada um centavo que eu tinha era um livro que eu comprava, e é por isso que hoje eu estou nesse palco, e não precisa ter, porque na internet, você tem toneladas de conteúdo para entender o que é a vida. E é essa a história, aonde ficou a tua alma, na pessoa que te enganou, eu costumo dar um exemplo muito simples, o casal que se separa porque o marido traiu a mulher. O marido está aqui rico, feliz da vida, com a gatinha cada vez mais, é a mulher que foi traída, a mulher que foi traída, acabou a vida dela, morreu. Ela está pior do que ela estava, falida, sem dinheiro, e o cara está bem. Mas como isso não é justo, o universo não é justo, eu fui traída, eu fui enganada, ele me traiu, e ainda por se bem está bem, e eu estou aqui acabada, a culpa é tua. Por quê? Porque ao invés de erguer a cabeça, levantar a bunda da cadeira, e reviver a tua vida, você cocriou o fracasso que você está, sabe como? Desejando com que a vida dele fosse um fracasso, com que essa mulher, sei lá o que, com que esse homem não sei o que, com que eles pagassem. Enquanto a vida passou e você só olha para lá, o que você quer? Prosperidade. E aonde você está olhando, para o casal, isso é você, que vergonha, que vergonha, 5, 10 anos, é lógico que o cara vai ser feliz, é lógico que o cara vai ser bem sucedido, porque ele não está focado em você, ele está focado na felicidade, na riqueza dele, ele tem aquilo que ele vibra, e você é aquilo que você vibra, bingo. O chefe, o sócio que me traiu, me roubou, ok, te roubou, e aí? Ele está mais rico e eu estou aqui pobre, enfeito. Por que ele está rico? Ele está rico porque ele te roubou, né? Ok, ele te roubou, é injusto, é claro que é injusto, lógico que é injusto, eu estou contando as minhas próprias histórias. Só que o universo não sabe quem é o traste que te roubou, não existe esse traste no universo, aquilo que você vibra, volta para você e cria a tua realidade. Enquanto você está lá, com que ele morra, com que ele perca tudo, ele quem? Não existe ele, só existe você, aquilo que você vibra, volta para você, aquilo que você deseja, desejando que aconteça com a vida dele, determinou o futuro fatalístico, a profecia autorealizável do que vai acontecer com a tua vida. Mas e ele, que injusto, ele fez tudo isso, aquilo que ele faz, volta para ele. Se ele te roubou, se ele te enganou, se ele fez isso, diabo a quatro, lógico que ele tem um acerto de contas, é lógico. Lógico, aquilo que ele faz, volta para ele, é uma conta de matemática, não há como ele não acertar, mas o problema é você aqui. Ao invés de viver a tua vida, buscar a tua prosperidade, buscar a tua felicidade, buscar a tua riqueza, você está olhando para cá. Eu pergunto, o que você quer? Dinheiro, prosperidade. E aonde você está olhando? Eu fui enganada, eu fui traída, eu fui roubada? Pingo! Você está cocriando roubo, ser enganado de novo, ser traído de novo, e você vai dar a culpa a essa pessoa. Pingo! Yes! Quanto tempo de terapia para aprender o que você aprendeu até aqui? Quantos anos sentado lá, para alguém olhar para você e esfregar a verdade na tua cara? É, comigo também foi assim. E não foi fácil engolir num primeiro momento, até entender que é assim mesmo, tem congruência. Porque poderia explicar pelo perdão, né? Por que que precisamos perdoar? Nos livrar do que nos, né? Nos liga a esse lixo. Porque você cria a tua realidade. E se você for enganado, o universo tem um débito com você. Mas ele não pode fazer nada por você. Ah, mas eu queria um milagre. Um milagre. Eu gosto de falar lá do filme do Jim Carrey. Você quer um milagre, filho? Seja um milagre. O milagre não acontece por você. Um milagre só acontece através de você. Bingo. Com essa eu ia para casa dormir, de vergonha. Por que que ela está desse jeito? Porque essa parte é a Elaine Malévola. Depois eu fico a Elaine, uma Elaine bem legal. Essa parte é para doer. É para doer mesmo sim. É para te dar um tapa na cara sim, porque se tivessem feito isso comigo, eu não tinha ficado tantos anos lá. De vitinazinha, de miserável. E sabe por que que tem que doer? Porque existem duas formas de você mudar no mundo. Duas únicas formas de mudar no mundo. Qual é, gente? Dor ou prazer? Bingo. Quanto mais dói, mais a gente muda. Que burros que somos. Mas também mudamos pelo prazer. Existe outra forma de mudar, Elaine? Não. A zona de conforto não te faz mudar. Você espera melhorar ou piorar. Bingo. Os motivadores humanos é dor ou prazer. Então, quando você leva um bofetão que dói, que dá vontade de dizer, eu odeio essa mulher. Eu vou dizer, yes! Isso que te fez mudar, foi feito sentir isso por mim, eu atingi meu objetivo. Porque meu objetivo aqui é treinar você. Meu objetivo aqui é mudar a tua vida, pela dor ou pelo prazer. Yes! Uma pessoa boa, se não tiver uma assinatura energética codificada, na frequência correta, uma mente rica. Ou seja, uma mente de prosperidade não cocria riqueza. Uma pessoa pode cocriar riqueza, só pode cocriar dinheiro, riqueza, abundância e prosperidade, se tiver na frequência vibracional correta. E aqui, existem muitas mentes, por incrível que pareça. Qualquer pessoa que vem dos estudos da psicanálise, ou dentro da área da psicologia, da própria medicina, aprende as mentes de várias formas. Hoje eu vou trazer quatro pra vocês. Dentro do meu treinamento, você aprende várias outras mentes. Hoje eu trouxe quatro. A mente pré-consciente. O que é a mente pré-consciente? Uau! Eu adoro falar sobre a mente pré-consciente. A mente pré-consciente é aquela mente que eu já nasço com ela. Ela vem no DNA, na memória ancestral. Ela vem da nossa ancestralidade, daquilo que trazemos com bagagem. Vocês sabiam que nós já nascemos com todas as emoções humanas? Todas elas estão em superposição. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma criança, quando ela é rejeitada na barriga da mãe, a rejeição já tem uma decodificação, já tem um significado. Para aquela criança que foi rejeitada, para quem não foi, ela vai ter essa emoção dentro dela, mas nunca foi ativada. Isso significa as memórias que vêm intrauterina, né? De vidas passadas, de emoções primitivas, desde o tempo das cavernas até o mundo que vivemos hoje. Então, isso prova aquela criança que teve a mesma educação da outra, mas que são completamente diferentes. Na mesma família, com os mesmos pais, né? O que que essa é mais otimista e essa é mais pessimista? Devido à memória pré-consciente. A mente pré-consciente. Aquela bagagem que trazemos já quando entramos na vida intrauterina. Aprofundamos isso no treinamento. O que que nós temos também? A mente consciente é o nosso pensamento. É a nossa mente. É onde inicia o meu pedido. Aonde inicia aquilo que eu quero. O meu sonho. O meu objetivo. É ali. É ali na mente consciente que está o teu desejo. E aqui, na mente inconsciente, que você chama de subconsciente, é a mesma mente. É nessa mente que está os nossos sentimentos. Eu costumo dizer que aqui é minha mente consciente, da minha cabeça pra cima, minha cabeça, cabeça mesmo. Aqui, no meu coração, nessa parte aqui, né? É a minha mente inconsciente e o meu corpo como mente cósmica. A mente cósmica é Deus. É Deus que você chama? Você chama de universo? Você chama de eu sou? Tem lá qual é a tua religião, qual a tua espiritualidade, tudo que você acredita, não importa. É o eu sou. É a mente cósmica. A mente super consciente, supraconsciente, o self. E aonde eu quero chegar com isso tudo? Isso determina quem você é. Isso determina a vibração que você está emanando. A vibração. Porque a gente acha, ah, mas eu penso positivo. Pensar positivo não é ser positivo. Pensar positivo é 5%. É 5%. Mas basta esse 5% pra mudar tudo que você precisa. Então a força está sim no pensamento. O pensamento é onde inicia tudo. O que nós vamos alterar, o que nós vamos mudar. É ali, é ali que inicia tudo. É ali que inicia todo o processo. Porém, precisa estar alinhado. Por isso que você está aprendendo o que é emocentizar. É ali, 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 é ali